olá tudo bem com vocês feliz quarta feira pra nós mais uma vez estamos no meio da semana e aqui juntinhos para iniciar mais um diário da dieta se você está chegando aqui pela primeira vez seja muito bem vindo muito bem vindo não esqueçam de se inscrever vamos me ajudar a bater a meta dos 600 inscritos esse mês vamos deixar um like para poder me ajudar a esse conteúdo chegar para mais e mais pessoas e se você já é o meu inscrito você também sempre terá um lugarzinho no meu coração e quem puder deixar um comentário positivo ou dicas construtivas eu estarei aqui aberta para todas vocês bom hoje o tempo está fechado e eu já tô com frio aqui eu ainda não comi mas já comecei a gravar a preparação porque hoje a nossa receita que delícia massa na verdade não é massa vai ser pizza de massa integral é vamos fazer como manda o pé da letra é uma segunda versão já tinha trazido uma um tempo atrás e hoje estou trazendo essa pra vocês essa com certeza é muito mais gostosa do que a outra porque essa é massinha fermentada enfim do jeitinho que tem que ser então vocês têm que assistir o vídeo não pode perder nenhum passo a passo porque eu estou ensinando tudo bem direitinho para vocês quero agradecer as novas pessoas que estão entrando e os meus velhos e bons inscritos bom pessoal eu sei que às vezes eu não consigo transmitir direitinho que eu quero falar para vocês mas eu falo para vocês ainda é tudo muito recente para mim é eu tento melhorar a cada vídeo e eu preciso sempre de dicas para vocês eu preciso saber se vocês estão gostando dos conteúdos que eu tô trazendo e uma coisa que eu quero falar para vocês muita gente me pergunta por que eu tarago tanta receita é eu sempre gostei muito de cozinhar muito muito mesmo antes eu fazia muita coisa só que porém era tudo coisa para uma maior alimentação muita gordura muita coisa frita e nossa muita coisa com farinha branca era terrível mesmo e eu sempre gostei de cozinhar então a partir de outras receitas é uma válvula de escape pra mim não querer retornar a antiga alimentação isso é um um duas coisas né a partir da cozinha que eu gosto de cozinhar e a partir de comer coisas diferentes para não enjoar meu paladar eu sou aquele tipo de pessoa que não consigo ver só de salada e carne apesar que eu falo para vocês que eu faço a reeducação ela não é uma dieta né a dieta você se restringe a tudo o que acontece na reeducação é que você troca coisas que têm um mau funcionamento no nosso corpo são ruins de uma certa forma por coisas que vão funcionar melhor no corpo e vão auxiliar na perca de peso né como vocês eu tiro uma batata inglesa que uma batata doce e às vezes eu sempre vou explicar pra vocês o que aquilo faz diferente que o outro alimento não faria na verdade então aqui estou eu para mais uma receita para mais uma dica de alimentação e se você consegue conviver comendo bastante salada assim sem enjoar muito bom às vezes a gente quer sair fora dessa rotina né vou dar um exemplo para vocês às vezes eu recebo visitas alguma coisa e eu vou fazer alguma coisa diferente para eles comerem e eu não quero comer aquilo porque é uma coisa que não faz mais parte da minha rotina alimentar mas eu também não quero comer a mesmice de sempre então eu vou lá e faço alguma coisa diferente e às vezes você pode passar por isso também às vezes é um final de semana que você não vai sair né porque eu falo vocês que eu não faço sempre o dia do lixo apesar de fazer reeducação alimentar eu faço sim o dia do lixo porque algumas coisas eu tirei porque faziam mal a mim não só pela parte é de ganhar peso mas que fazem o meu organismo funcionar muito de uma forma ruim como a farinha branca como já expliquei pra vocês que ela me faz muito mal então eu sim continuo fazendo dia do lixo mesmo sendo uma reeducação alimentar porque às vezes tem alguns momentos que a gente quer comer aquelas coisas coisas que a gente realmente resolveu mudar tirar da nossa rotina por não fazer tão bem tá então às vezes você tem vai fazer alguma coisa quer fazer alguma coisa diferente vem aqui no meu canal que vai ter sempre uma dica pra vocês né então essa pizza com certeza é uma que entra para aquelas coisinhas no final de semana que às vezes a gente quer trocar bom gente eu falo pra caramba mas gente eu sempre tento deixar esclarecido as coisas pra vocês entenderem porque eu trago tanta receita porque sabe eu compartilho aqui coisas que é da minha rotina mesmo não faço isso pra me aparecer pra vocês podem ver que os grandes que eu uso é sempre simples é sempre que eu tenho em casa eu não faço receitas com ingredientes difíceis de achar que você tem que ir lá no mercado comprar não faço coisas que é bem comum de você ter ou que é baratinho pra comprar a gente quer uma reeducação que caiba no nosso bolso tá bom então lembrando aqui a gente bota o título como diário da dieta porque é uma questão de emagrecimento mesmo mas o que eu vivo hoje é a reeducação alimentar tá bom a única coisa que eu fiz foi trocar algumas coisas que faziam mal pra mim por coisas que fazem bem gente chega de falar eu já falei cinco minutos tem várias explicações e eu tô bem dolorida mesmo que eu voltei à academia segunda-feira e hoje as minhas pernas tá pegando assim na dor eu mostrei um pedacinho do meu treino espero que vocês tenham gostado muito e agora vamos lá pra nossa receitinha fica aí com a receita de pizza com massa integral aí 100% integral sem mistura de farinhas bora lá comigo vamos lá pra nossa receitinha de hoje então bem simples bem fácil duvido muito que tá fazendo reeducação não tem essas coisinhas em casa tá bom bora lá vamos lá o que que eu vou falando já o que precisa já vou preparando aqui tá bom pra fazer a nossa pizza de massa integral vai ficar muito gostosa gente então aqui tem uma xícara de farinha integral 100% integral tá porque tem algumas receitas gente que o pessoal fala que é integral mas aí tem que misturar com farinha de trigo aí pra mim já deixa de ser integral vou colocar o açúcar açúcar fit ou açúcar demerara ou açúcar que vocês preferirem tá eu vou colocar uma colher rasa de açúcar bem pouquinho mesmo é só pra ajudar a massa ficar mais douradinha tá ó bem pouquinho dá menos de uma colher na verdade primeiros ingredientes secos tá vou colocar aqui um pouco de sal que eu uso é o sal rosa ó tá vou colocar fermento pra pão esse aqui é o granulado aqui no sul é bem fácil de achar porque a gente faz pão em casa tá mas na tua região você pode encontrar é em padaria que eles vendem também a porçãozinha tá bom então eu vou pegar aqui ó a pontinha da colher gente começou um barulho aqui que alguém tá furando furadeira mas eu vou ter que continuar porque essa massa não pode ficar parada assim tá e aí você mistura todos os ingredientes secos eu vou começar misturando com a colher porque eu vou explicar pra vocês o certo é bom começar logo pela mão né mas é porque eu tô sem água que eu vou ter que evitar o máximo de sujar as mãos tá eu tenho um pouco da água guardado tá mas vou evitar o máximo e não precisar de azeite de oliva pode ser óleo de coco também tá bom tá um pouquinho escuro vídeo né ó vou colocar uma colher ó tá vendo uma colher e a gente vai colocando água aos poucos até dar o ponto como eu não vou saber a quantidade certa gente porque a farinha integral ela puxa mais água tá já falei isso pra vocês então eu vou pegar aqui ó a mesma xícara que tava coisinha aqui e vou despejando aos pouquinhos tá e a gente vai mexendo essa massa a diferença dela é que como ela não tem glúten é mais difícil de pegar consistência a farinha integral ela é mais difícil de ficar elástica sabe igual a farinha branca que é muito mais fácil então a gente tem que trabalhar mais ela ó agora vou ter que botar a mão ó tá vendo eu tô fazendo uma quantidade pequena mas você pode fazer uma quantidade maior é só você ir dobrando os ingredientes tá ó viu que foi bem pouquinho água pra quantidade de massa que eu usei e a gente vai ter que trabalhar muito essa massa tá a gente vai sovar ela um pouquinho sovar é aquele processo de amassar que nem pão sabe eu ia fazer na minha mesa mas eu vou fazer aqui porque aqui eu consigo mostrar pra vocês o que eu tô fazendo bom eu vou pegar aqui vou pegar a tábua assim é mais fácil tá e a gente vai sovar esse processo aqui ó de chica massa e dobra chica massa e dobra tá vendo que a diferença da massa integral pra massa branca é que a massa integral você faz assim ó ela racha ela não é elástica igual a massa igual a massa da farinha branca gente tô meio enrolada falando hoje né e a gente vai fazer esse processo um pouco durante os minutos vai sovar bastante ó gente fiz absorvei ela bastante e aí fiz essa bolinha aqui ó tá vendo com a massa eu vou pegar um saquinho desses igual de feirinha de mercado mas você pode pegar o da feirinha do mercado mesmo que você reaproveitou você pode pegar uma sacolinha limpinha tá que vai funcionar do mesmo jeito é importante fazer isso aqui a gente vai deixar a massa bem protegida e abafada e a gente vai deixar acho que tá fugindo o foco a gente vai deixar descansar uns minutinhos então vamos fazer essa massa tá bom antes da gente abrir ela depois eu vou abrir ela e aí eu venho aqui pra gente fazer o recheio junto perdão gente falei besteira depois eu vou abrir essa massa e vou levar ela pra poder pressa tá bom e daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês gente abri a massa eu abri com uma garrafinha ó porque eu não tenho rolo de macarrão então eu usei a garrafinha pra abrir tá ela descansou um pouquinho se você sentir a necessidade depois dela descansar você pode dar mais uma sovadinha nela tá pra ela ficar mais elástica porque como eu falei massa integral diferente de massa com farinha branca e agora a gente vai levar um pouquinho no forno uns 10 15 minutinhos pra ela pre-assar e aí a gente vai decidir o nosso recheio eu vou pressa ela enquanto ela vai pre-assando eu vou mostrar o que eu vou usar de recheio tá bom e depois eu mostro ela pré-assada antes de montar vou mostrar agora pra vocês o meu recheio da pizza mas antes quero falar uma coisa gente se você não tem forma de pizza ou forma redonda de bolo mesmo faz na quadrada gente não tem problema o formato não vai importar o que importa é o sabor tá bom muitas vezes eu já fiz em forma quadrada porque eu não tinha tá vamos lá o recheio pode ser da preferência de vocês eu vou mostrar com que eu vou fazer o meu vocês sabem que isso aqui quem acompanha meu canal sabe é o meu molho caseiro sem conservante efeito do tomate mesmo tem a receita aí no canal vocês tem que olhar porque é maravilhoso tá aqui tem um pouquinho de milho da espiga a gente tá tentando deixar essa receita o mais saudável possível então eu tô usando milho da espiga já falei pra vocês que é super baratinho no mercado e olha o que eu comprei no mercado viu porque é na minha cidade que não tem feira aqui tem cebola bacon que tem a gordura boa pra quem não sabe tá aqui tem queijo light tá você pode usar o queijo da preferência de vocês é legal ter um queijinho na pizza né aqui tem orégano e eu deixei o azeite aqui caso eu quero jogar um fiozinho por cima esse vai ser o meu recheio eu vou esperar a pizza pré assar terminar de pré assar eu deixei o forno em 180 tá bom que eu esqueci de falar e eu vou deixar entre 15 e 20 minutos assim que ela terminar de pré assar eu volto pra mostrar a pizza pré assada e aí depois eu não vou mostrar montando ela porque aí quero que fique pro final pra vocês terem aquele impacto tá bom até daqui a pouco minha massa está pré assada gente eu deixei aqui ficou muito fininha na ponta mas não tem problema porque aí assou um pouquinho mais do que eu queria ó ela tá pré assada ela tá macia ainda tá mas não tá pronto oi amor aí agora eu vou rechear e vou levar ela mais um pouquinho por forno tá bom e já volto pra mostrar o resultado e tá pronta a nossa pizza gente olha isso aqui vou passar bem de pertinho pra vocês verem ui embaçou mas a gente embaçou olha que delícia gente vocês não acham que esse vídeo merece um like por uma receita dessa sem contar que eu fiz essa receita sem ter água eu tinha umas águas dentro de umas garrafas e foi isso que eu fui usando pra limpar pra lavar minhas mãos enfim espero que vocês tenham gostado da receitinha de hoje e até mais tarde na próxima refeição ou alguma coisa que eu esteja fazendo voltei aqui só pra falar uma coisa gente se a massa fica bem fininha assim que nem a minha vocês podem assar ela já com recheio não precisa pré assar tá ok eu não fiz isso porque eu achei que a massa ia absorver o molho mas não ela não absorve tá e se quiserem assar junto pode assar tudo junto não precisa pré assar a massa tá certo de qualquer das duas formas vai funcionar agora sim eu vou comer boa tarde pessoal tô indo treinar e tá bem frio aqui eu tô até de casaco como vocês estão vendo e vai passar mais gente tá friando muito aqui já eu coloquei um casaquinho pra ir treinar e aí depois eu tiro lá pra treinar tá dá um pouquinho de vergonha de gravar na rua e pra vocês ficar prestando atenção também porque já tá anoitecendo já né então a gente tem que ficar mais ligada bom eu não comi nada de pré treino porque eu comi aquela pizza muito tarde então por isso que eu não comi nada mas espero que vocês gostem bora lá gente cheguei aqui uma meia hora da academia e preparei alguma coisa que eu não comi eu não vou jantar porque eu nem estou com muito muito apetite não e eu tava afim de comer alguma coisa assim que não fosse comida então aqui tem ovo cozido com um pouquinho de chia aqui queijo branco larte torrada integral duas bolachas integrais com cacau e cereais café preto sem açúcar essa vai ser minha última refeição como vocês perceberam hoje fiz só duas refeições mas eu já falei pra vocês e foi porque o meu jejum foi bem longo e aí eu comi muito perto da hora de treino então não consegui comer mais nada tá bom então espero que vocês tenham gostado do diário de hoje e não esqueçam de se inscrever ativar o sininho e deixar aquele like e vamos bater nossa beca beijos e até amanhã